em breve será inaugurado o memorial do holocausto qual a importância de ter um espaço fixo que fale sobre este assunto a importância é capital faz 70 anos atrás que teve um genocídio que nunca houve igual massacre de 6 milhões de judeus um milhão e meio de crianças reduzidas em cinzas deus nos livre infelizmente o mundo ainda tem focos de xenofobia de intolerância de antissemitismo de ódio isso existe então memorial como a palavra dizer para memorizar para lembrar para recordar o que aconteceu e garantir que não acontece nunca mais muito importante visitar ver em louco o que que aconteceu a deportação de um povo o massacre infelizmente a eliminação isto é super importante hoje em todas as capitais do mundo uma pessoa pode ver importante que as escolas participam para relembrar e para garantir que nunca mais never again